Durante a Farnbowel International Air Show 2022, a empresa brasileira CAER apresentou ao público o seu novo projeto do veículo aéreo não tripulado Albatros, que poderá ser configurado para variados tipos de missões. A plataforma possui amplos compartimentos internos os quais, somados aos seus pontos duros, possibilitam o transporte de uma carga útil que poderá ser composta de sensores e sistemas de ataque. Por meio do seu design inovador e de sua grande autonomia de voo, a aeronave pode ficar por muitas horas sobre a área de atuação, atendendo plenamente as múltiplas necessidades do seu operador. O Albatros possuirá trem de pouso retrátil. O principal objetivo de se recolher o trem de pouso durante o voo é para que este não ofereça uma resistência aerodinâmica, principalmente em altas velocidades, o que reduziria a eficiência da aeronave. O VANTE poderá ser equipado com vários sistemas, como por exemplo, a configuração de reconhecimento, equipado com sensores e câmeras especiais. A AKE já é uma velha conhecida das Forças Armadas Brasileiras. A empresa já atuou na revitalização das asas das aeronaves de patrulha marítima P3AN, da Força Aérea Brasileira. E recentemente venceu a licitação para realizar a modernização das viaturas blindadas sobre rodas de reconhecimento Cascavel, do Exército Brasileiro. Este tipo de projeto, significa o fortalecimento da indústria nacional de defesa, bem como a independência tecnológica de outros países. A empresa não divulgou mais detalhes sobre a aeronave. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like no vídeo. Isso é de extrema importância para o crescimento do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado.